Aqui no Minecraft Pocket Digital, mais uma vez, trazendo aqui pra vocês os 3 melhores mapas de Naruto para Minecraft PE e Minecraft Bedrock, galera, sim. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que isso aí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, galera, eu tô postando 2 vídeos por dia, 1h da tarde e 6h da noite pra você não perder nenhum vídeo. E sim, galera, é os 3 melhores mapas de Naruto para MCP e Bedrock, galera. Um mapa pra você tá fazendo série com seus amigos, série guerra ou até mesmo matínima, ou só pra você tá jogando mesmo, combinando com algumas addons, então vai ser bem legal esses mapas que eu vou tá mostrando. Vamos parar de enrolação e vamos começar a mostrar o mapa que tá em terceiro lugar. Em terceiro lugar, galera, eu coloco o mapa Naruto RPG. Não é só o mapa de Konoha, mas sim o mapa do mundo de Naruto inteiro, galera. Como você pode tá vendo, ali já tem algumas coisas que você consegue tá indo pra fora de Konoha, tá ligado? Pra lá você consegue tá indo pra Vila da Areia, então, tipo, tem muita coisa. Como você pode tá vendo, tem a Konoha bem legal, galera, tipo, bem grande mesmo. Ela é gigante. Esse daqui é o mapa, beleza, de Naruto clássico, mano, bem legal e é bem completinho. Aí vocês vão falar, nossa, mas é só o mapa de Naruto clássico normal? Não, galera, porque se liga nisso. Aqui em cima tem a Casa dos Aldeões, que fica fora da Vila de Konoha, só olhando mesmo. Aqui atrás, galera, tem aonde o Naruto treinou pra fazer o Hazen Shuriken, galera, pra quem assistiu aí Naruto Shippuden sabe. Ali na frente também, galera, tem o Vale do Fim, galera, sim, tem o Vale do Fim, onde lutou Madara e Hashirama, então esse mapa é bem legal mesmo, é bem grandão. Olha que bonito, velho, o Vale do Fim, galera, tava, tipo, muito insano. Galera, vindo pra cá aqui, mais um pouco do lado aqui do Vale do Fim, tem essa ponte que eu não lembro do que que é, então, tipo, não sei se vocês soubessem, comenta aí. E também tem outras coisas aqui. E indo pra lá, galera, um pouco mais pra frente, tem a Katsuki, galera, sim, mano. Bem legal, porque, tipo, esse daqui, na minha opinião, eu acho que é o maior mapa, assim, de Konoha pra MCP, galera. Sim, tem a Katsuki aqui, bem da hora, galera, como vocês podem estar vendo, o esconderijo da Katsuki aqui, ó, onde tem aqueles selos lá da segunda temporada de Naruto Shippuden, da segunda ou da primeira, não lembro. Aqui também tem um parkourzinho pra você chegar na Katsuki, então, tipo, é um parkour até que grande, galera. Olha isso, mano, tipo, tá bem massa, bem completinho, pra quem assistiu. O Naruto ficou correndo atrás do Deidara, mano, então foi bem da hora, tipo, é bem massa mesmo esse mapa de Konoha. E, galera, tipo, ele é muito gigante, ele é muito gigante, pra você ter noção, o negócio do Exame Chunin fica fora da Vila de Konoha, porque pra quem assistiu Naruto mesmo, sabe que o Exame Chunin não fica em Konoha, em Konoha fica lá, o Exame Chunin fica um pouco pra fora. E sim, galera, olha que lindo, galera, tipo, na minha opinião, esse é o mapa mais bem feito de Konoha, tá ligado? É muito lindo, beleza, não é tão grande o Exame Chunin quanto das outras, mas ele é muito lindo, tá ligado? E olha aqui, também tem mais coisas pra lá, galera, eu vou estar mostrando também até a Vila da Areia, tem a Vila da Areia, galera. É, tipo, muito massa. Pra quem assistiu Naruto Shippuden sabe que essa é a ponte onde o Naruto lutou contra o Orochimaru, galera. Sim, essa ponte aqui foi que teve aquela luta lá do Naruto Moto Kyuubi contra o Orochimaru, mano. Então, tipo, bem massa, cara, é bem completo, o cara realmente caprichou. Aqui tem o esconderijo do Orochimaru, galera, pra quem assistiu aí sabe o que é o esconderijo do Orochimaru. É, eu vou estar entrando aqui só pra estar mostrando aí pra vocês, como vocês podem estar vendo, é realmente o esconderijo do Orochimaru. O Orochimaru, então, tipo, é bem massa mesmo. E eu vou só em busca aqui da Vila da Areia, galera, porque eu sei que tem a Vila da Areia, eu tô ficando muito maluco, galera. Mas que eu lembro que tem a Vila da Areia, calma aí que eu vou achar a Vila da Areia pra vocês. É, galera, eu rodei o mapa e não achei a Vila da Areia, então acho que eu confundi aqui, não tem a Vila da Areia, eu passando vergonha. Aí você só tá falando, se esse daí é o mapa mais bonito na sua opinião, por que você não coloca em primeiro? Galera, eu não coloco esse mapa aqui em primeiro lugar, porque é um mapa super plano. Então, se você for colocar uma Adam, não vai nascer um mob da Adam, dependendo da Adam. Tipo assim, Naruto Jedi, eu gosto muito de jogar Naruto Jedi pra fazer um guerra. Então, tipo assim, não ia spawnar os mobs de Naruto Jedi pelo fato de ser um mapa super plano, galera. Então, não coloque esse mapa em primeiro lugar, porque ele é um mapa super plano. Então, se você for baixar pra jogar junto com a Naruto Jedi, achando que vai nascer os mobs, não vai nascer os mobs, tá, galera? Porque é um mapa super plano e é por esse motivo que não fica em primeiro lugar, só por esse motivo mesmo. Mas pra fazer uma série, alguma coisa, galera, tipo se eu fosse fazer uma machinima, com certeza eu iria usar esse mapa. Porque, tipo, esse mapa é muito bonito, muito show de bola. E na minha opinião, sim, é o mapa mais bonito de Konoha. E agora vamos tá mostrando aqui o top 2 dessa lista. E, galera, esse daqui é o segundo lugar do nosso querido mapa de Naruto, galera. Ele é muito grande, é sério, mano. Ele é muito gigante. Assim é o RyzenCraft, por que eu coloco ele em primeiro lugar? Porque ele é o maior mapa de Naruto pra Minecraft PE, galera. Assim é o maior mapa, cara. Ele é muito imenso. Como você pode tá vendo, tem essa Konoha gigantesca. Mano, olha isso. Não dá nem pra renderizar lá o final, galera. Mano, é muito grande essa Konoha. Como você pode tá vendo, é gigantesca, galera. Aqui eles fizeram o exame Shunin dentro de Konoha mesmo, tá ligado? Porém, galera, mano. Olha isso. Olha o tamanho desse exame Shunin, galera. E esse é o mapa de Konoha que eu mais usei nas minhas gravações. Pra quem sabe eu faço uma escolha de porta errada aqui dentro, mano. Então, tipo, na minha opinião, esse daqui é o top 1, galera. Mano, é muito grande esse mapa de Konoha. É sério, cara. É imenso esse mapa de Konoha. Tipo, tem muita coisa. Ali tem negócio, acho que é o dos Ryugas. Aqui o dos Uchiha. Pra lá vai ter o dos Uzumaki, galera. Então, tipo, mano, é muito grande o mapa de Konoha aqui, galera. E também tem muitas outras coisas, tropa. Tipo, mano, não tem só Konoha, tá ligado? Tipo, se eu for pra fora, galera, vai ter muitas outras coisas pra tá explorando. Deixa eu só tá achando aqui pra vocês. Mano, galera, olha isso, galera. Aqui tem um cemitério de Konoha, mano. E é bem massa que se você for vir aqui, tem alguns nomes, galera. Calma aí. Tem alguns nomes bem importantes, ó. Que nem... É, ó. Hiyase Ryuga eu não conheço. Ashina Uzumaki. Hum, não sei quem é. Akushina Uzumaki, galera. Mãe do Naruto. Mito Uzumaki. Então, aqui é dos Uzumaki. E Noite. Ó, o Shikakunara. Caraca, mano. Tem muita coisa, galera. Vou ver se eu acho o do Minato aqui, mano. Sério, se eu achar o do Minato vai ser muito da hora. Saku Muha Taker. Obito. Chihra, galera. O do Obito. Geralmente eu acho que o Obito tinha morrido. Rin. Olha aqui. Might Die. Nossa, o pai do... Mano, o pai do Gai-sensei, velho. Tá, esse daqui eu não conheço. Tobirama. Pera aí. O Hiruzen. Caraca, mano. Eu quero ver se eu acho o Minato, velho. Tá, vamos lá. Baru Uchiha. Naku Uchiha. Vai ter muita Uchiha, né, galera? Pô, os Uchiha... Pô, deu até dó dos Uchiha, né? O que aconteceu com os Uchiha, né, galera? Bom, eu não tô achando até agora... Ó, o Fugaku Uchiha, mano. É, Naori Uchiha. Eu acho que é a da morada do Itachi. Shisui Uchiha, galera. Mano, eu só queria achar o do Minato. Mas eu acho que eu não vou conseguir achar o do Minato, velho. Caraca, muita coisa, mano. Nossa, velho. Aqui tem muita coisa mesmo. Aqui é a pedra com os nomes, galera. Olha isso, mano. Senju Hashirama. Primeiro Hokage. Caraca, velho. Até começou a chover porque eu vim pro cemitério, tá ligado? Aqui tem aquela área das fontes termais de Konoha, mano. Tipo, é bem grande mesmo. Aqui tem o banheiro de Konoha, onde o Jiraiya fica entrando. Cara, é muito completa essa Konoha, velho. De verdade, ela é muito completa. Ela é muito gigante, galera, mano. Ela é muito gigante mesmo. Eu vou ver se aqui pra fora eu encontro mais algumas coisas, galera. Mas eu não sei, mano. Faz muito tempo que eu não uso esse mapa aqui pra realmente explorar. Mas eu acho que deve ter mais coisas sim. Tipo, algumas referências e etc. Galera, aqui eu já achei uma mega ponte, mano. Eu não sei que ponte é essa. Mas tem uma mega ponte, mano. Eu tava nevando, eu não tava enxergando nada. Pra cá tem outra coisa, galera. Que eu não faço a mínima ideia do que seja, velho. Mas aqui é bem grande mesmo, tá ligado? Nossa, isso aqui é muito grande, galera. Velho, isso aqui dá pra explorar muito, galera. Dá pra explorar muito esse mapa aqui. Eu não sei o que que é isso, tá ligado? Eu não sei se é outra vila, se é outra aldeia. Mas tem esse negócio aqui, cara. Que se eu entrar vai tá tudo escuro. Porque eu já vim aqui uma vez, velho. Vocês podem tá vendo. Eu não faço ideia do que que seja isso, galera. Se vocês souberem o que que foi isso daqui, velho. Vocês comentam aí, velho. Eu não faço ideia do que seja isso daí, não, mano. Caraca, velho. Ali tem uma vila NPC normal, mano. E, galera. Eu não vou tá explorando muito, não. Porque ele é muito grande mesmo. Tipo, ele é enorme, tá ligado? E eu não tô conseguindo explorar aqui no vídeo. Porque senão vai dar muito tempo de vídeo. Então eu vou tá deixando o download aí pra você estar baixando e você estar explorando esse mapa. Porque realmente é um mapa enorme, galera. É muito grande. Só o tamanho dessa Konoha, velho. Dá pra fazer muita série aqui, velho. Tipo, é muito grande essa Konoha, cara. Tipo, ela é gigante, cara. Eu acho que é a maior Konoha de todas, né. Nem renderiza a Konoha inteira, velho. Nem renderiza. Mas, enfim. Vamos pro, finalmente, o top 1. Em primeiro lugar, galera. Eu coloco esse mapa aqui de Konoha que é bem grande e bonito. É um mapa que o nosso grande amigo Nemafu usa. E o porquê ele entra em primeiro lugar? Porque, galera, qualquer addon que você colocar, os mobs vão nascer. Além de ser uma Konoha muito grande, galera. Mano, é. Eu acho que essa é a maior Konoha, cara. Eu tava achando que ela tava em segundo lugar. Mas essa é a maior Konoha, sem dúvidas, galera. Olha o tamanho dessa Konoha, velho. É muito grande essa Konoha. E ali fica, tipo, assim, como se fosse mais pixel art ali. Os negócios dos Hokages, tá. Vai até a Tsunade. Como você pode tá vendo. Aqui tem o negócio ali do Hokage. Bem grande mesmo. Aqui tem o negócio de policial. Tem o exame Shunin, galera. O que mais tem aqui nesse mapa de Konoha que a gente pode tá mostrando aqui pra vocês? Sei que ele é muito grande mesmo. É imenso. Não, acho que a outra Konoha é maior ainda, tá. Mas esse mapa aqui de Konoha é bem legal. Eu não sei se tem só Konoha, cara. Ou se tem, tipo, a Vila da Areia. Eu sei que algum desses top 3, galera, um tem a Vila da Areia, tá ligado. Eu não tô lembrando qual seja. Mas eu sei que um desses aí tem a Vila da Areia porque eu explorei, galera, antes de fazer esse top. Mas eu acho que não. Eu acho que esse daqui é só Konoha mesmo, tá ligado. Eu tenho 90% de certeza que esse daqui é só Konoha e o resto, tipo, não vai ter nada, tá ligado. Porque eu já joguei muito nesse mapa. Eu acho que esse é o mapa de Konoha que eu mais joguei na minha vida, galera. Eu acho que é bem assim mesmo. Só vai ter Konoha mesmo e o resto vai ser nada, tá ligado. Tipo, vai ser mundo do Minecraft pra você tá explorando. Tenho 90% de certeza. Porque, ó, tô vindo pra cá e não vai ter nada também. Tipo, vai ter alguns detalhezinhos assim bonitos e pá. Mas não que, tipo, tenha Katsuki, que tenha, tipo, outra coisa. Eu acho que o que tem a Vila da Areia é o segundo ou o primeiro, galera. Eu não lembro. O segundo que eu falo é o segundo lugar e o terceiro lugar, tá ligado. Que esse é o primeiro lugar. Eu não sei nem o que eu tô falando, galera. Mas é, eu acho que é. Provavelmente esse daqui não vai ter nada mesmo. Tipo, vai ser mais um negócio simples. Mas eu também posso estar enganado, tá ligado, galera. Às vezes esse daqui pode ter sim alguma coisa. E eu tô enganado, tô só falando as negras. Mas até se eu vim aqui, ó. Aqui é Konoha. Até se eu vim aqui pra frente, eu acho que também não vai ter nada. Até porque eu já fiz live nesse mapa. Então, tipo, não vai ter muita coisa mesmo. É mais um mundo de Minecraft aqui, como vocês podem estar vendo. Beleza? Tipo, é a Konoha ali e o mundo de Minecraft, galera. Eu acho que é por isso que ele é compatível com todas as addons, tá ligado, mano. E, mano, é muito bem feito também. Porque esse daqui realmente foi uma pessoa que fez, tá ligado. Pode ter usado algum edit, algum mod, pá. Mas foi, tipo, uma pessoa que fez, tá ligado. Esse daqui não é normal do Minecraft, não é o padrão. Mas é bem bonito mesmo, galera. Tipo, de verdade mesmo. Esse mapa aqui é bem legal. Ele é legal, galera. Pra caso, tipo, você for fazer uma série que já tenha Konoha, tá ligado. Tipo, você for fazer uma série survival mesmo. E você quer fazer outra vila. Ou se você quer fazer uma guerra, tipo, que alguém é renegado e foi expulso de Konoha. E cria Katos, que cria sua própria vila. E ele é bem legal mesmo. Eu tenho esse monumento aqui que eu não faço a mínima ideia que seja. Não sei se é dos Ryuga. Mas eu acho que não é dos Ryuga, galera. Deixa eu estar lendo aqui. É dos Ryuga, é dos Ryuga. Caraca, eu sabia que era dos Ryuga. Eu acho que sabia e não sabia, né, ao mesmo tempo. Eu não sei onde fica o dos Uzumaki, galera. Porque também eu sei que tem o dos Uzumaki, beleza. Mas eu não lembro onde fica. Mas, cara, é uma Konoha bem detalhada, galera. Essa daqui. Pra você tomar um chazinho ali, tá ligado. Tem umas coisas aqui. Pá, tem o negócio de policial dos Uchihas. Eu não sei onde vai ter a área dos Uchihas. Olha aqui. Ah, aqui os negócios de festinha e pá. Bem da hora mesmo, galera. Eu queria só achar o negócio dos Uchihas mesmo, mano. Eu queria achar o negócio dos Uchihas. Porque eu sei que um dos mapas de Konoha que eu já joguei tem o negócio dos Uchihas interditado. Eu quero ver se é esse que tá o dos Uchihas interditado. Que nem no anime, né. Depois do massacre dos Uchihas, a área dos Uchihas fica interditada, tá ligado. Eu não sei se vocês sabem disso, se vocês lembram. Aqui, ó. O clã dos Uchihas, galera. Não é esse. Tá abertão mesmo, tá ligado. Então, aqui, ó. O clã dos Uchihas. Bem legal, bem bonito. Não tá interditado. Caraca, tá bem... É, tá bem bonito. Bem detalhado mesmo, galera. Caraca, eu não sabia que tava tão detalhado assim os Uchihas, né, galera. Que tem várias casas, etc, mano. Bem da hora mesmo. Não sabia que o clã tinha poucas casas. Tipo, uma, duas, três, quatro... Cinco, seis, sete. Sete casas. Sete famílias. É, então não era uma família tão grande. É, se bem que os Uchihas não eram uma família tão grande. Porque a maioria tinha morrido nas guerras, tá ligado. Na guerra do Madara e do Hashirama, etc. Então, pode ver que sem justiça tinha bem poucos. E o Uchihas também, por conta da guerra dos dois clãs. Mas, enfim, galera. Esse é o top três. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu tô fazendo dois vídeos por dia. Tem mais vídeos como esse. De Naruto no Minecraft PE e etc. E eu garanto que vocês vão gostar de todos os vídeos. Um forte abraço, mano. Eu acho que esse vídeo não ficou tão bom. Então, eu peço desculpa, beleza. Que é a primeira vez que eu vim fazer um vídeo de top três mapas. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Muito obrigado. O download de todos tá na descrição ou no comentário fixado. Valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis.